Olá, bom dia, tudo bem? Hoje um domingo especial, estou em casa, não estou trabalhando e vou fazer o meu almoço de domingo, vou estar compartilhando com vocês. Eu já comecei meu almoço, vou apresentar para vocês. Hoje eu fiz aqui um arroz com legumes, já vai anotando aí os ingredientes, vai se inscrevendo se ainda não é inscrito, vai deixando o joinha, é um arroz especial com cenoura, batata e chuchu. Tem aqui uma farofinha de calabresa e tem aqui um pouco de carne, tem linguiça, tem bisteca, eu assei um pouco ontem, deixei um pouco para hoje, ontem à tarde, depois que eu cheguei de serviço eu assei. Eu tenho aqui copa lombo e tenho aqui um pouco de maçã de peito. Meus meninos gostam muito de carne de boi, então, só tenho maçã de peito. Então, esse vai ser o nosso almoço de domingo. Vou estar fazendo um drink também e já mostro para vocês. Esse vai ser o meu almoço de domingo. Deixa seu joinha e já estou tomando aqui também um diurético da escola. É muito bom almoçar em casa com os filhos, com o marido, isso é muito bom. Então, brindar com quem você ama. Vou estar fazendo um drink e já mostro para vocês também. separa os ingredientes. Muito bom ter vocês aqui e um brinde a vocês. Quem não bebe, brinde com um refrigerante, com suco. Viva a vida! Muito bom viver a vida! Um brinde com o diurético da escola. Para o nosso arroz com legumes, eu tenho aqui um chuchu médio, uma cenoura média e uma batatinha. Descasquei e piquei mais ou menos todos no mesmo tamanho, quadradinho, né bebê? Todos iguaizinhos. Isso mesmo. Você falou que não tava todos iguais. Tenho aqui duas xícaras de arroz já lavadas e escorridas. Para cada duas xícaras de arroz, eu tenho quatro xícaras de água. Coloquei uma a mais, porque eu vou estar colocando legumes, então eles vão cozinhar com as quatro as quatro xícaras de água que eu vou estar colocando no arroz. Tenho aqui azeite, tenho o meu sal temperado, que eu já tenho um vídeo aí ensinando a fazer. Alho, cebola e açafrão. Eu faço esse arroz com açafrão. Tenho aqui a panela que já tá aquecida, daqui é cheio, boa demais. Vou estar colocando umas duas colheres de azeite. Vou colocar uma colher bem cheia. Vou deixar o fogo, senão vai queimar. Uma colher bem cheia de cebola. Lembrando que esse meu alho temperado já tem alho e cebola, calcinha. Vou colocar uma colher de café, mais ou menos, de açafrão. Gente, já tá um cheirinho. Esse arroz é delicioso. Eu estou fazendo, hoje é domingo, eu estou em casa, eu já não tô trabalhando. Eu tô fazendo o meu almoço de domingo. Vou almoçar com meus filhos, meu marido. E tô fazendo um arrozinho com legumes. Vou fazer uma farota de calabresa e vou assar uma carne. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou colocar o arroz. A minha água já está aqui, coloquei pra esquentar cinco xícaras. Aqui são duas de arroz. Vou dar uma fritada boa aqui e depois volto pra mostrar. Meu arroz já está fritinho. Vou estar colocando uma colher de sal. O sal é a gosto. Coloca aí o tanto que você vê que vai salvar o seu arroz. Depende da quantidade de arroz que você está fazendo. Eu tô fazendo duas xícaras de mais ou menos 240 gramas. Aqui estão os legumes. Dou mais uma mexida. Se você não gostar de cenoura, não coloca mais. Eu prefiro colocar esses legumes. Se fizer separado, as crianças não vão comer. Coloco no arroz que todo mundo come nem reclama. Um arroz muito saudável. Enriquecido com muitas vitaminas. A cenoura, o chuchu. Se eu reformo o chuchu e coloco pras crianças comerem, porque eles não vão comer. Então tá aqui, ó. Que delícia. Muito gostoso. Agora eu vou colocar a minha água, que já está quente. Se quiser colocar água fria, também pode. Mas isso eu já adianto com a água quente. Eu já coloco as cinco xícaras. Lembrando que cinco por causa de duas legumes. Se você vai fazer só o arroz, coloca quatro. E vai ficar soltinho. Muito bom. Deixo no fogo baixo. Quando ferveu, abaixa o fogo. Olha que delícia de arroz. Com a carne assada, tudo de bom. Já deixa o seu joinha. Já se inscreva, se você ainda não é inscrito. E faça esse arroz delicioso pros seus filhos, pro seu marido, pra esposa. Faça pra quem você ama. Olha. Ó, acabei de desligar. Sequinho, ó. Passei a colher no fundo lá, vi que tá sequinho. Ó. Agora eu vou estar colocando, ó. Muito gostoso. Vou estar colocando na travessa e já volto. Deixa eu ver. Olha, que arroz saudável, delicioso. Dá cor, o cheiro. O arroz com bastante alho, bastante cebola. Olha, que delícia. Agora nós vamos fazer a nossa farofa de calabresa. Eu tenho aqui, ó, uma colher de banha de porco. Acabei de colocar, esqueci de mostrar. Uma colher de banha. Ó, vou fritar a calabresa, um gombo de calabresa. Ficadinho. Eu não tô colocando bacon, porque eu vou assar bastante carne de porco no forrado. Meus meninos gostam muito. Então, eu não tô colocando bacon. Se você quiser colocar também, pode. Fica pequenininha, frita aí no pinteiro. Olha, que delícia. Vou deixar fritar e já mostro. A nossa calabresa já está fritinha. Um pouco de gordura, ó. Bem pouquinho. Eu não vou tirar, porque não tem muito. Se fosse bacon, eu tiraria. Vou estar colocando uns quatro dentes de alho. Cheiro bom demais, né, bebê? Boa. Ai, cozinhar dia de domingo é muito gostoso. Os filhos todos em casa, o marido em casa. É muito bom. É muito gostoso o cozinhar pra que a gente ama. Ó. Dá uma mexida. Olha que delícia. Dá uma refogadinha. Ó. Cheirinho muito bom. Eu tenho aqui coloral. Eu não vou colocar sal, porque eu tô usando farofa pronta já. Farofa de milho. Ela já é temperada. A calabresa já tem sal, então eu não vou colocar o sal. Vou colocar um pouquinho de coloral pra minha farofa ficar bem coloridinha. Ó, uma colherinha de café, só pra dar uma corzinha. Se quiser colocar sal, também pode. Mas como eu já estou fazendo um arroz aqui, ó, com açafrão, então eu não vou colocar. Eu tô fazendo um vídeo do arroz também. Vou colocar o vídeo do arroz, da farofa, depois eu mostro o churrasco. Então vai vendo o vídeo aí no decorrer da semana que vocês vão ver o meu churrasco de domingo. Só uma carninha pro almoço, com os filhos, maridos, com só nós mesmos. Aí, ó, frito. Agora eu vou colocar... Aqui tem duas xícaras de farofa. Se precisar de mais, eu vou colocar. Vamos ver. Olha a cor bonita dessa farofa. Vou colocar mais um pouco, porque ficou muito úmida. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, vou estar colocando mais uma xícara de farinha, de farofa. Essa farofa é a de milho, tá? Você pode estar colocando farinha de manjoca. Olha que delícia. Como é que é esse fogo? Não vai queimar. Ó. Que delícia. Muito boa. Já vai deixando seu joinha aí. Vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito. E faça pra comer com arroz, faça pra comer com churrasco. Muito gostosa. Muito boa mesmo. Ó, pro nosso drink, eu tenho aqui, ó, dois maracujás. Ó, quanto mais é murchinho e tá assim, melhor. Só que esse abençoado aqui, ó, eu comprei, ó, e olha o jeito que ele veio. Todo estragado. Então, isso aqui tá fora. Vou fazer com um só mesmo. Eu não vou deixar de tomar meu drink só porque o maracujá veio meio ruim. Então, faça assim, ó. É um drink com maracujá natural. Se você não tiver maracujá, pode estar colocando o suquinho do maracujá. Aquele suquinho diet lá, da mídia. É muito bom. Ó. Faça assim, ó. Eu passo aqui na peneirinha. Pra tirar a semente. Ó. Tirar todo aqui. E vou estar usando o líquido apenas. Ó. Vê o que? Uns 50 ml. Do suco de maracujá. Então, eu vou estar colocando também. Ó. Tem aqui, ó, o corotezinho. Gente, eu amo isso aqui. Isso aqui é muito bom. Tá bem geladinho. É o de maracujá também. É vodka com maracujá. Ele consumido assim já é uma delícia. E você misturando, então, fica melhor ainda. Tem esse copinho aqui de 100 ml. Então, eu vou estar colocando aqui, ó. 100 ml. Vou fazer dois drinks. Então, eu vou colocar 200 ml. Olha, com esse suco natural, o negócio já fica muito bom. Isso aqui é baratinho, gente. Isso aqui custa 4,50 no mercado aqui de perto da minha casa. Isso é uma delícia. A vodka é um absurdo. E não é nem tão gostosa quanto esse aqui. Muito bom mesmo. Ah, o leite condensado. Cadê? Eu não peguei. Deixa eu pegar aqui. Vou estar colocando umas quatro colheres de sopas de leite condensado. Essa aí não tem uma regra, é tanto não. Coloca assim, mais ou menos, você vê, assim, umas um terço da caixa de leite condensado. Embate e experimenta. Se não estiver muito bom, a gente... Vou bater e depois coloco o gelo. O que vocês estão estourando. E tá bom depois que eu sei fazer. Ok. Aparece... Então... Täço que Firmando? Ó, já tem um copinho aqui com gelo. Se quiser colocar no gelo aqui, você coloca. Ó. Hum, o cheirinho do leite condensado, do maracujá. Gente, é muito gostoso. Isso aqui é um drink delicioso. Lembrando que a nossa vodka já está bem gelada. Olha, que delícia. Hum. Ó. Hum. Gente, o de maracujá. Esse suco natural é tudo de bom. Faça, faça com morango, faça com maracujá. Ó, meu marido já está aqui acendendo a churrasqueira, né, bebê? Aqui eu já separei as carnes. Ó, está tudo separadinho. Nessa outra mesinha eu vou colocar as assadas já. Olha, está um domingo de sol muito gostoso. Já tem uma sombra aqui no meu quintal. Está um dia maravilhoso. Aqui, ó, é a casa. Ali já é minha lavanderia. Aqui estão minhas plantas, que eu amo de paixão. Eita! Aí, daqui a pouco já tem carne assada para o nosso almoço de domingo. É, hoje é dia de alegria. É, viva a vida, né, bebê? Não deu um motivo para comemorar. Estar bem, estar com saúde, estar junto de quem você ama. Isso já é um bom motivo. Pronto, olha, é só assar agora e colocar aquela farofinha, aquele arroz delicioso. E vamos brindar a saúde, a vida. Isso é tudo de bom. Só esperando o churrasco sair e tomar no diurético. Olha que delícia. Pronto, essa carne já está assada. Olha a bisteca. Que delícia. Olha a gordurinha. Tudo de bom. Ó, copa lombo, está assadinho. A linguiça também, ó. Um pouco de fogo, bem assada, bem moreninha. Olha que delícia. Muito boa. Muito gostosa. Está cortando e nós vamos almoçar agora. Olha, muito gostosa. Uma delícia. Copa lombo, está bem assadinha. Gente, eu adoro essa carne assada. Quem nunca fez, façam para vocês verem. É muito gostoso. E quem já comeu, sabe do que eu estou falando. Pronto, está nosso almoço prontinho. Ó, aqui está a copa lombo, aqui está a bisteca, aqui está a linguiça, o nosso arroz delicioso e a farofa de calabresa. Está aqui o refrigerante das crianças, está aqui, ó, o drink maravilhoso. Divino, muito bom. Agora eu vou servir e nós vamos almoçar. Vamos estar aqui a tarde toda tomando um diurético, né, bebê? É, muito bom. O médico recomendou, né? É, diurético e falou que é para tomar. Para emagrecer. Ó, tem aqui arroz. Coloca aqui, ó. Tassinha de bisteca, copa lombo e a linguiça. Para comemorar a vida, a saúde. Olha, que delícia. Feito com muito amor e carinho para vocês, tá? Esse é o nosso almoço de domingo, meu almoço em família. Já deixa aquele joinha, já se inscreva se você ainda não é inscrito. E comemore, um almoço simples, mas em família, junto de pessoas queridas, que são os meus filhos, meu marido. Fiz com amor e carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários. Grande beijo. E vamos beber e comer agora. E aí E aí E aí E aí E aí